Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e saiu mais um update do jogo, agora no dia 30, saiu o update chamado Water Blast, que é esse aqui dessa fotinho aqui embaixo, e ele conta com uma nova animação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 começa um novo jogo, tanto faz aqui Spated Out ou clássico, você agora tem mais um novo traço de história, que é a espécime antigo, que eu vou mostrar para vocês já já como é que funciona. E fora isso, durante a configuração do seu jogo, você pode escolher aqui na parte de configurações de jogo, a chuva de meteoros voltou para o jogo, e você pode escolher ali entre a chuva de meteoros mais normal, uma mais fraquinha ou completamente desligada ou então o oposto, uma um pouco mais forte e bem frequente, mas esse bem frequente não está tão frequente assim, eu fiz um teste e deu mais ou menos 20, 25 ciclos entre cada um nessa configuração mais complicada da chuva de meteoros, mas talvez esteja bugado, talvez ainda não esteja 100% como eles queriam que estivesse, mas a princípio está dando entre 20 e 25 ciclos entre uma chuva de meteoro ou outra, beleza? Agora vamos para o jogo, vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Vamos lá, vamos começar pelas novas estruturas que existem no jogo agora. Temos agora aqui o destruidor de meteoros e o fabricador de tiro explosivo, são as duas estruturas novas, elas se encontram aqui na aba de mochilas a jato, uma ao ladinho da outra aqui, então obrigatoriamente aí vai precisar de ciência espacial para poder ter o fabricador de tiro explosivo e o destruidor de meteoros. Como é que eles funcionam? Bom, basicamente o destruidor de meteoros ele tem esse range aqui, que são de 16 blocos para as laterais e 32 blocos vertical, então a área de ação dele total é essa daqui que vocês estão vendo aí na tela, compreende todo esse espaço. Ele gasta 240 watts e enquanto ele está ligado ele gera 2.5 mil unidades de calor aí, inclusive se vocês repararem, eles já estão aquecendo aqui, simplesmente por estarem ligados. Como é que esse cara funciona, Marcelo? Bom, basicamente ele vai segurar os meteoros quando cair a chuva de meteoros, mas para ele funcionar nós precisamos desse cara aqui, que é o fabricador de tiro explosivo. Como é que ele funciona? Mesmo esquema. Ah, ele tem uma entrada de 960 watts de energia, ou seja, ele não consome pouca energia. Ele produz 12.5 gramas por segundo de dióxido de carbono e 8 mil unidades de calor e tem uma temperatura de sobreaquecimento de 75 graus. Eu esqueci de comentar aqui a respeito do destruidor de meteoros, tá? Ele não fica submerso, tá? Ele não, não fica inundado, ó. Posso colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele não fica inundado, então ele pode ser colocado dentro d'água e ele também não tem temperatura de sobreaquecimento. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fazer ele de um material muito resistente, né? E deixar ele esquentar até derreter sozinho. Tá? Já aqui o fabricador de tiro explosivo, não. Certo? Então aqui, ó, quais são as receitas para produzir, para fabricar o tiro explosivo? Tem aqui a de ferro, a de cobre, a de cobalto e a de alumínio. Como é que elas funcionam? 25 kg de qualquer um deles, mais 50 kg de petróleo, petróleo refinado. Ele fabrica 5 tiros explosivos. Assim que tiver fabricado, ele cai no chão, o duplicante ou o autocoletor pega isso aqui e você pode entregar direto no destruidor de meteoros. Como é que tá funcionando a mecânica dos meteoros agora? Já deve ter um meteoro chegando aqui neste momento. Aqui, ó. Tem um meteoro chegando aqui agora, um objeto não identificado. Eu tô no ciclo 8, porém, esse meteoro ele tá vindo desde o ciclo 1. Assim que começou o jogo, esse meteoro já tava vindo lá do canto, tá? Eles sempre vão vir do canto da tela. Então isso quer dizer que demorou 8 ciclos para ele chegar até aqui. Ele fica não identificado até que você utilize o telescópio para fazer essa identificação dele. Vou colocar subir 10 aqui para alguém fazer. No caso, aparentemente, eu não tenho ninguém que faça. Olha aí, o Estevão vindo fazer. Fez rapidinho, né? A análise e aí automaticamente já fica disponível para saber que tipo de meteoro que é. Fora isso, clicando no asteroide, você pode ver quais são os tipos de chuva de meteoro que pode acontecer. No caso, essa daqui é a de limo, tá? Então aqui, ó, chuva de meteoro de limo. Aí também poderia ser uma chuva de meteoro de gelo, poderia ser uma chuva de meteoro de cobre. Inclusive mudou o nome de cometa para meteoro agora. Se você clicar nos planetas, você consegue ter acesso ao tipo de chuva de meteoro que vai acontecer. No caso aqui, no planeta aqui do Experimento 52B, não tem chuva de meteoro. Nesse planeta aqui, tem meteoro de ouro e meteoro de ferro. No do boi gasoso, tem chuva de meteoro do boi gasoso, né? É um muteoro. O que mais? Aqui no planeta de gelo, não tem chuva de meteoro, porque nele já acontece a chuva de meteoro normal, né? Quando você ativa lá a brecha temporal. No planeta de água, também não tem. Ó, no planeta das topeiras, tem meteoro de gelo, meteoro de ferro, meteoro de regolito. E no planeta quente, também não tem chuva de meteoro. Faltou algum aqui? Não, aparentemente não. Mas cada um tem um set diferente de meteoros, tá? Não tem muito segredo, não. Beleza? Enquanto a gente espera a chuva de meteoro chegar, pra gente ver isso aqui funcionando, né? Aqui já está ligado na energia e tal, tá tudo funcionando aqui. Vou comentar com vocês a respeito dos pacotes agora de entrega. O que a Clay fez? Ela colocou pra você receber, aparentemente, parece que são três recompensas por semana. E você pode recolher essas recompensas durante a semana, durante um período de seis horas, ao que tudo indica. Eu já consegui recolher duas, eu já peguei duas. Então essa aqui seria a minha última recompensa dessa semana. Tá? Então como é que funciona? Clicou aqui, durante o jogo, tá jogando normal aqui. Ah, apareceu ali pra mim ali a recompensa. Clicou aqui em cima, vai abrir essa tela pra você. Você clica em imprimir e automaticamente o jogo já te entrega. Aí ó, lilás purpurinado. Ganhei o balão. É considerado comum, né? É considerado uma recompensa comum. Feito isso, clicou, ele fecha. Oxe, posso imprimir de novo? Ué. Ah tá, foram duas coisas que eu recebi. Certo? E aí volta ao normal aqui, apaga-se aqui em cima aqui a impressora. E agora já era. Essa semana eu já não tenho mais nenhum pacote pra abrir. Agora é só semana que vem. Ah tá, eu esqueci de comentar que precisa de operação de duplicante, né? Pra fazer aqui a munição. Agora vamos esperar a primeira chuva de meteoros pra vocês verem como é que funciona. Só esqueci de comentar um detalhezinho aqui, né? O telescópio, ele tem aqui ó, a opção de permitir que faça a identificação dos meteoros. Se você desmarcar isso aqui, ele não faz a identificação dos meteoros. Então tem que deixar isso aqui marcado pra que aconteça a identificação. E um outro detalhezinho importante aqui a respeito das chuvas de meteoros, que elas não são somente o que identifica elas pelo nome, tá? Que nem aqui é uma chuva de meteoro de limo, mas isso não significa que só vai cair limo. Ela é composta por 50% da massa dela é de limo, 25% da massa dela é alga, né? E fosforito, 25%. Isso não quer dizer que vai cair um meteoro só que vai ter tudo isso, tá? Vão cair diversos meteoros, né? 50% desses meteoros vão ser de limo, 25% desses meteoros vão ser de alga e 25% desses meteoros vão ser de fosforito. Falta 0.8 ciclos pra cair. Ó, já vai cair aqui a chuva, ó. É importante salientar que tem uma animaçãozinha diferente aqui na hora que o meteoro cai, ó. Fica com essa animação aqui. Eu pausei, tá? Pra não perder lá a chuva de meteoro. Só que ela é demorada, tá? É mais ou menos aí, eu acho que um ciclo que dura a chuva de meteoro. Agora vamos lá no jogo, ó. Muda a animação de fundo e aí começa a cair os meteoros, ó. E esse cara aqui, ele mesmo identifica o meteoro e destrói, tá? Não precisa da antena pra fazer a identificação. Ele tem uma anteninha nele mesmo aqui, ó. Que faz a identificação e consegue destruir os meteoros. Vamos ver se eu consigo pegar algum aqui chegando. Deixa eu ver aqui. Cadê? Esse foi destruído, esse foi destruído. Deixa eu ver se eu consigo pegar um chegando. Aqui, ó. Meteoro chegando aqui. Esse aqui é um meteoro de fosforito. Tá lá, ele chega aqui com uma massa de... É... 4 quilos. A massa dele. E aí, o tiro tá indo nele lá aqui, ó. Como é que vai o tiro aqui? E... Estraçalha ele no ar, ó. Certo? E sobram alguns gases que ficam no ar também. Mas não é só animação. Não produz nenhum gás, não. Só fica só fumaça. Ah, não. Produz oxigênio poluído, no caso aqui, ó. Tá produzindo assim. Não tava produzindo antes, mas agora tá. Fazia só animação antes. E essa chuva de meteoro demora mais ou menos um ciclo. Se você deixar o meteoro cair no chão, você pode pegar os recursos. Caso você não queira pegar os recursos, você utiliza a bazuca aqui pra destruir os meteoros. Isso aqui é a mecânica total aí do que tem de novidade nos meteoros. Beleza? Vamos pra próxima. Ó, só pra elucidar o que eu falei lá no começo, ó. A próxima chuva de meteoro que tá vindo, ela tá indo lá em direção ao planeta principal. Olha lá, ó. Tá indo em direção ao planeta principal. Só que ele não tá identificado ainda. E eu tô no ciclo 21. Então, entre a primeira chuva de meteoro e a segunda, foi mais ou menos aí 20 ciclos. Não sei se mais pra frente fica mais pesado. Começa a vir cada vez mais meteoros. Mas, a princípio, aí, entre o primeiro meteoro entrar e o segundo meteoro aparecer aqui no sistema, foram 20 ciclos. Dando continuidade agora aqui, né, temos o novo traço do mundo aí, que é em busca desse espécime esquecido, né. Eu já fiz aqui um caminho até aqui, ó. Você tem que encontrar esses pós aqui espalhados pelo mapa. Eles vêm cobertos de detritos, né. E aí, cabe a um duplicante chegar até aqui e fazer essa limpeza. Vamos colocar aqui, ó. E aí, quando você clica em cima, ele mostra pra vocês os quatro pedaços que devem ser limpos, que estão espalhados pelo mapa. Só clicar aqui em escavar. Tá? Mas, a princípio, o que eu percebi, ele escreve aqui, ó. Pesquisar, decorar ou escavar. Mas, pelo que eu percebi, somente a habilidade de decorar que consegue fazer essa limpeza aqui, tá. A de escavação e a de pesquisa, aparentemente, não funciona não, tá. Ou, então, você tem que estar disponível pra você a pesquisa. Você pode fazer pesquisa, né. Tem que ser capaz de fazer pesquisa e tem que ter a habilidade de decorar. Tá, senão, o duplicante, ele não consegue fazer essa limpeza do material. E aí, quando você termina de fazer a limpeza, ocorre esta animação aqui. Olha aí. Vira um local de... Um local como se fosse um local de estudo, né. E ele demonstra ali, através do quadro negro ali, que são três peças que precisam ser encontradas. E uma, né, tem uma interrogaçãozinha ali. Que eles não sabem qual que é essa quarta peça, né. Que precisa ser encontrada, né. As três seriam essas outras aqui, tá. O congelado, o âmbar e o petrificado. E aí, você clica aqui, ó. Aparece pra você que teve sucesso. Você coloca aqui pra ver o espécime. E aí, ele fica nessa tela aqui. E aí, você tem que fazer isso nos demais. Cada posto desse aqui de escavação, ele tem vários desses fragmentos aqui, ó. Tá, e esses fragmentos aqui, se eu colocar pra escavar, ó. Eles geram um fóssil, tá. Uma tonelada e meia, se eu não me engano. É, uma tonelada e meia lá, ó. Eles geram fóssil, mas só serve pra isso. Aí, aí, você tem que ir atrás de cada um desses aqui pelo mapa. E identificar ele. Vamos identificar todos aqui. Uma maneira simples de você encontrar os demais, quando você acha um deles, pelo menos. Você clica aqui direto aqui em cima, ele te leva pro fóssil. Tá, e geralmente, na área onde você encontra o fóssil, você consegue encontrar mais fragmentos de fóssil, ó. Se você escavar aqui em volta aqui, peraí que eu... Opa, peraí. Tá lá, ó. Escavando tudo em volta aqui, ó. Tinha mais fóssil aqui. Tinha mais fóssil aqui. Aí, se eu clicar aqui no congelado, ele me leva direto pra lá. Ele fica na parte congelada. Se eu escavar aqui em volta, ó. Tem essa quantidade de fóssil. Aí, depois do congelado, temos o âmbar. Agora, né, reparem que tem uma animaçãozinha, tem fóssil em volta pra ser escavado. Se eu escavar aqui, ele só tem um fragmento de ósseo aqui pra escavar. E o petrificado seria o mais complicado aí. Ele fica envolto em magma. É que eu sequei o magma já aqui, tá? Mas fica uma camada de magma aqui em volta dele aqui, ó. E aí, ele tem também um fragmento ósseo. Agora, vamos identificar todos eles. Olha aí, o Luan já tá terminando o último aqui, ó. Já escapei o principal, o congelado e o âmbar. É bem rápido, tá? Ele consegue fazer essa tarefa muito rápido, o duplicante. E aí, você finaliza o traço do mundo, né? O traço de história da escavação do fóssil. Clicando aqui, ó. Ele mostra pra você a... A parte da conclusão, né? Do espécime antigo. Meus duplicantes remontaram meticulosamente o máximo que puderam encontrar e dos restos dispersos dessa criatura. Ainda estamos tentando entender suas origens, mas enquanto isso, nossos esforços desenterraram uma mina de fóssil aparentemente sem fundo. Entre os detritos estava uma coleira feita à mão. É grande demais para ter pertencido a qualquer espécie tradicionalmente classificada como animal de estimação. E aí, quando você pesquisa os quatro, você pode ativar a mina de fóssil. Clicando aqui, certo? Libera aqui pra você uma coleira de criatura. Que você pode simplesmente colocar ela em um pedestal. Vem até aqui, ó. Cadê aqui? Um pedestalzinho. Coloca o pedestal aqui na base. E manda trazer pra cá a coleira. Ela tem uma inscrição nela. A etiqueta diz, mole. Na costa está estampado design por B363. Sobre o que aparenta ser um formato diferente de pegada. Não sei exatamente como é que eles traduziram isso, mas foi assim que foi traduzido. Certo? E agora, o que que acontece? Aqui, esse cara aqui agora, ele tem uma receita pra gente, ó. Tem uma receitinha aqui que é a seguinte, de fóssil. Tá clicando aqui. Você pode colocar ilimitado a quantidade que você quiser. E você vai trocar um quilo de diamante. Um quilo de diamante. Por cem quilos de fóssil. Certo? E a tarefa pra vir fazer isso é uma tarefa de operação. Né? E suprir. Suprir é pra suprir o diamante, tá? E operação é pra realmente operar aqui o posto de escavação. Deixa eu limpar o chão aqui. Dessa forma. Certo? E aí a tarefa mesmo de operar esse negócio aqui. Quem é que tá vindo fazer? É o Estevão que tá vindo fazer. Olha lá como é que funciona. Vem aqui. Faz ali a escavação, que é até que rápida. Olha lá, tá finalizando a escavação. Ele pega o material. No caso aqui, ele faz... É como se ele fizesse uma broca aqui, né? Ele tá fazendo uma broca pra fazer essa escavação. E aí ele vai retirando o fóssil daqui. Tá? É mais ou menos isso aqui. É a animação que a animação quer dizer. E aqui eu tenho agora uma mina infinita de fóssil. Né? Que no caso não tinha necessidade. Porque ele cria a broca, né? Com um quilo de diamante aqui, ele cria a broca com esse... É tipo um moedor de carnes aqui, mas ele tá criando a broca de diamante aqui. E aí ele usa essa broca pra poder escavar aqui o fóssil e gerar o fóssil. Tá? Esse é o traço... O novo traço de história aí do jogo. Aqui, ó. Ver os dados. E aí ele mostra pra você aqui. Tem um testículo aqui, né? Que não é um testículo não. Um texto bem grande, pra falar a verdade. Né? Que fala um pouco aí sobre isso. Mas é só mais um traço de mundo do jogo, né? Não quer dizer muita coisa. Não teve muita novidade, tá? Isso aqui é o que tem. Tá? Nessa atualização é o que tem. Teve algumas correções. Como por exemplo... Vamos lá. Vamos pras correções que ocorreram. Acredito que das correções aí, a mais importante aí pra gente, né? Que inclusive vimos na série atual do jogo, é essa daqui, ó. Que é exatamente... Veio no interior. Pera aí. O foguete tá aqui. O que que tá acontecendo aqui com o cidadão? Que eu não tô podendo colocar ele dentro da cápsula. Ah, não foi construído o módulo. Pera aí. Deixa eu consertar isso aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. O que que acontecia aqui? Quando a gente fazia esse procedimento aqui pra mandar um duplicante descer pro planeta. Certo? O que que acontecia? O duplicante saía sem o traje, né? Agora isso não ocorre mais, né? E também tem outra coisa. Agora você consegue pousar o seu... Tanto o rover quanto o Trailblazer você consegue pousar em um bloco só de altura. Que eu coloquei ali no cantinho, ó. Vamos ver o que que vai acontecer lá. Onde é que ele vai descer? Aqui, ó. Tá descendo, ó. Desceu, desceu, desceu. Olha lá, ó. Agora você consegue pousar ele em um bloco só. Tá? Ele não usa mais três blocos pra fazer o pouso. Isso aqui vai melhorar bastante a parte de exploração, né? E agora ele tá descendo com o traje, ó. O traje não some mais do duplicante. Tá? Eu acho que essa foi uma das alterações mais importantes aí. Uma das correções, né? Mais importantes. E também parece que foi corrigido o problema dos duplicantes passarem sem o traje, né? Pela estação aqui de verificação. Então, são dois pontos aí importantes aí que foram corrigidos. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de alguns detalhezinhos aqui. Pronto, vamos lá. Vocês devem ter notado aqui esses papéis de parede aqui que estão ao fundo aqui, né? Eles provavelmente vão ser liberados no jogo aos poucos, né? Como é que acontece aqui no modo aqui de desenvolvedor aqui. Você pode clicar no papel de parede aqui, ó. E escolher quais de todos que tem disponível aqui, ó. Tá vendo? Você pode simplesmente ir clicando aqui e ver todos que tem disponíveis pra ser colocada. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Tá, e aí você já tem uma ideia do que que vai vir aí pela frente. Eu também notei aqui que foi me oferecido mais um pacote, ó. Vou desbloquear aqui mais um pacote. Vamos ver o que que vem. Imprimir. É, eu já tinha pego esse aqui, né? Sapato. Eu já tinha pego esse aqui. Aí, dispensar. Pelo que a Clay escreveu lá, já deveria ter acabado esses meus pacotes aí. Mas, de qualquer maneira, veio uma coisa que eu já tenho, né? Então, não fez muito sentido. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos meteoros agora novos aqui. Deixa eu ligar aqui a caixa de areia. Vamos aqui na parte de invocar. E aí você pode observar aqui todos os meteoros novos que tem aqui, ó. Quando eles caem, se você não parar eles, ó. Tá vendo, ó. O meteoro de barrela, ó. Vai deixando cloro no meio do caminho, se tiver frio, né? O suficiente, ó. E quando cai no chão, larga cloro e barrela. Meteoro de fulereno. Já tinha no jogo, mas não era utilizado. Tá? Vários desses meteoros aqui já tinham no jogo, mas não estavam sendo utilizados. Se eu soltar aqui em cima aqui, eles também vão parar, tá? Ó lá, ó. Soltar aqui em cima aqui, eles fazem o serviço deles, ó. Um ou outro pode até chegar a passar, mas no geral eles conseguem... Eita, pô! Explodiu tudo aqui. Aqui, ó. O satélite destruído também já fazia parte do... Já tinha no jogo já. Tá? O satélite destruído, mas eles ainda não colocaram ainda. Provavelmente eles vão deixar pra algum traço de história que tá pra vir por aí. Né? Mas já tem também o meteoro. Faz tempo já que tem esse aqui. E os demais, né? Meteoro de oxilito. Meteoro de fosforito. Meteoro de alga. Meteoro de poeira felpuda. Meteoro de gelo. Meteoro de neve. Limo. Urânio, né? Tem meteoro de urânio. O muteoro gasoso, né? Que já tinha. É... Bomba de comida, que é só no... No modo aqui desenvolvedor. E o meteoro radioativo, tá? São diferentes um do outro, tá? O meteoro radioativo, ele libera córeo e... E nuvem tóxica. Já o meteoro de urânio, claro, né? Ele libera urânio, né? Minério de urânio, na verdade. Pra você poder utilizar aí na sua base, tá? Ele não cai em todas as bases, né? Tem que sempre deixar isso claro. Cada planeta vai ter a sua chuva de meteoro distinta aí. Mas isso aí foi mais pra mostrar mesmo pra vocês quais são os tipos de meteoro que tem. Beleza? Não tem muita novidade. Não tem muito o que falar não a respeito, tá? Não curti muito. Achei meio sem graça. Não vou falar inútil, né? Mas achei meio sem graça. Se você quiser conferir essas alterações aqui em loco, né? No seu jogo, você vai ter que reiniciar outro save, tá? Não vai cair chuva de meteoro. Não vai ter o traço aqui do espécime pra você verificar aqui, ó. A coleirinha tá aqui, ó. A coleirinha tá aqui. Dá mais 38.5 de decoração. Então, não tem jeito. Tem que começar outro save. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da atualização, né? A gente se vê no próximo episódio. Ops! Esqueci aqui, ó. Canelada aqui. Já ia deixar passar, já. Importante também. Foi inserido mais um traço no jogo, ó. Que é o Fund Rock, ó. O nome do traço. Ele, durante a chuva de meteoro, o duplicante ganha mais 3 de todos os atributos durante chuvas de meteoro, né? Chama-se Fund Rock aí o traço. E você pode encontrar enquanto você seleciona o seu duplicante. Fora isso, né? Temos uma nova profissão. Que aqui, ó. Que é a pirotecnia. Ela encontra esse aqui, né? No traço de limpeza aqui, ó. Força melhorada, encanamento. E aí você pode liberar a pirotecnia. Aqui, ó. E aí, com a pirotecnia, você tá apto a poder fabricar a sua munição aqui no fabricador de tiro explosivo. Já ia esquecendo desse detalhe importantíssimo, tá? Tem que ter essa profissão liberada no duplicante pra que ele possa fabricar o tiro explosivo. Agora sim, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo update. Valeu! Falou!